Ainda me lembro E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só preciso de você E eu, e eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venha Só peço que venhas e que olhes pra mim Prazer 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 Eu quero ofertar Eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo 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 Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vem te pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu te amo Ei pai, olhando pra você Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu te amo 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 Amém. 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 Eu fico aqui Vem sobre nós Manda Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Vou me derramar E declarar que és santo O Deus declarir O som do céu Vamos ouvir Sopra Teu vento suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que sou o meu O nome de Jesus 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 Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo um Deus O som do céu, vamos ouvir Sopra que o vento suave este aqui Eu vou declarar o único nome de Senhor Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo um Deus O som do céu, vamos ouvir Sopra teu vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Jesus 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 Salve Thank you! Obrigada Legenda Adriana Zanotto Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua, verão sem calor Hoje sou verdade, hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Amém. Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Ao Rei dos Reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criado Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criado Ah hum Ah oh Ah a glória Ah a Vossa Ah e o poder ao Rei Jesus Jesus e o louvor ao rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder Ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador 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 Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Ai, Jesus Ai, Jesus Podes me ouvir Podes me ouvir Tô Te esperando no meu quarto Pra Te contar os meus segredos Pra Te lembrar o quanto eu O quanto eu Te amo Tô ansioso pra Te ver Esperando Você vir pra mim Tô ansiando Tô ansiando Te tocar Te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você É como a morte pra mim Pois não sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração Uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer copa Dou ela pra você Por que? Dô ela pra você Por que? Por que? Por que? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Jesus Um dia sem você é como a morte pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Por quê? Por quê? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Por quê? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Eu amo Jesus Eu amo Jesus Obrigado.